Viu uma estrela cadente cruzando o céu Tive um cheirinho gostoso de sábio de pé Descobri que era um cometa de uma cauda com ele E fui até lá pra saber o que tinha dentro dele O cometa era feito de bombom, de bombom, de bombom Além de ter recheio o cometa também era gostoso Era feito de doce, de leite, fofinho, cremoso Simplesmente era um ovo de Páscoa cruzando o céu E trazia pra terra os presentes do Papai Noel O cometa acaba cheio de bombom, de bombom, de bombom O cometa acaba cheio de bombom, de bombom, de bombom Viram uma estrela cadente cruzando o céu Tive um cheirinho gostoso de pavo de mel Descobri que era um cometa de uma cauda com ele E fui até lá pra saber o que tinha dentro dele O cometa era feito de bombom, de bombom, de bombom O cometa era feito de bombom, de bombom, de bombom O cometa era feito de bombom, de bombom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto